Na nossa aula de produção de texto desta semana, iremos falar sobre um dia muito importante, dia 1º de maio, dia dos trabalhadores, dia do trabalho. Trabalho é definido como uma atividade realizada pelo ser humano em que se emprega a sua capacitação, seja física ou intelectual. Trabalhamos para garantirmos o nosso sustento, porque através do dinheiro podemos comprar tudo aquilo que necessitamos no nosso dia a dia. Vejamos o que significa a palavra trabalho. Trabalho significa atividade, tarefa, emprego, ocupação, ofício, serviço, negócio, expediente, encargo, compromisso e entre outros. Podemos concluir que todas as profissões são muito importantes e que uma profissão depende da outra. Você é um estudante e esta atividade é muito importante para o seu futuro, porque a partir dos seus estudos você vai descobrir o que você gostaria de ser quando crescer. Existem muitas profissões. Existem muitas profissões. Médico, Gari, Dona de casa, Comerciante, E assim tantos outros. E assim tantos outros. E assim tantos. E assim tantos.